A Fundação Alexandre de Gusmão, mais conhecida como FUNAG, é uma fundação pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Tem como objetivos promover difusão da política externa brasileira, realizar pesquisas em relações internacionais e apoiar a preservação da memória diplomática do Brasil. A FUNAG conta com o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais em Brasília e com Centro de História e Documentação Diplomática no Rio de Janeiro. As atividades da FUNAG incluem realização de eventos como palestras, seminários e publicação de livros sobre política externa, relações internacionais e história diplomática brasileira. Conheça a Biblioteca Digital da FUNAG com mais de 700 livros para download gratuito. Legenda Adriana Zanotto